Olá, seja bem-vindo a mais um gameplay gravado profissionalmente, dessa vez do jogo de luta do Padre Marcelo. Você pode ver que nós temos vários animaizinhos, eu vou jogar com esse daqui que é o cachorro. É um jogo muito bom, lançado para o Playstation 1, console da SEGA, você aperta os botões e o seu boneco ataca. Eu virei um cachorro ali e agora eu estou apanhando, mas não se preocupem, eu vou virar o jogo contra esse bicho. Eu não sei que tipo de animal é esse, me parece ser um cachorro com bico fino. Eu sei que esse jogo é licenciado pelo Padre Marcelo, ele tem até uma música tema que eu vou colocar aí no começo do vídeo. E vamos ver o Colange Ocozer, eita que porra foi essa, ele fez uma cirandinha do diabo ali comigo, me jogou no chão. Muito perigoso, vou dar um bra... Eita caramba, virei um Michael Jackson ali do nada. Achei que ele fosse virar o bichão, mas ele virou, foi o Michael Jackson. Uma coisa que deve ser ressaltada é a trilha sonora desse jogo muito bom, esses solos de guitarra, gravados inclusive pelo Padre Marcelo. Olha só, temos ali a representação de um fiel. Uma coisa que o Padre Marcelo não deixaria de fora de um jogo tão bonito e tão emblemático quanto esse, seria a sua fé na igreja, né? O claro cristão ali representado pelo lagarto, eu acho. Nota-se que ele não tem uma postura muito boa, porque ele passa tanto tempo louvando o senhor de joelho, que ele mal consegue se aguentar em pé agora. Eu vou virar agora o cachorro, que daí eu posso atacar de outras maneiras. Esse jogo, como em todos os outros jogos de luta, tem o objetivo de louvar Jesus. Por isso que foi o gênero escolhido pelo Padre pra poder fazer um videojogo eletrônico. Ali o lobisomem é abençoado pelo senhor. Vamos agora lutar contra o moço ali que se transforma num trick. Ele é muito perigoser. Ele ataca com socos e chutes de Kung Fu. Você percebe pela roupa dele que ele é um menino do Kung Fu. Esse jogo tem também especiais muito legais de se dar, só que eu não lembro os comandos, pois faz muito tempo que eu não louvo o senhor. Ai meu Deus do céu. Estou apanhando. Ui. O que é isso? Me deu uma mãozada lá embaixo. Que absurdo. Esse tipo de furnicação não pode acontecer na igreja. De vez em quando acontece, mas aí vira escândalo. Olha, ele deu a giradinha da estrela guia. Muito bonita ali. Agora eu vou virar o lobão. O não cantor, o animal mesmo. Que ia lembrar o botão para dar o especial. Acertei o botão. Olha só que bonito. O giro catatônico de Van Richthofen. Golpe muito poderoso. O jogo é um pouco quadrado, pois na época os jogos eram feitos com caixas de papelão em vez de computadores. Então a gente vê aqui algumas limitações da época. Como por exemplo, o negócio ali que fica negoçando. Ui, que porradão senhora. Essa daí é uma chita maligna do Satanás. É, claro que por se tratar de um jogo da igreja, ele teria que representar não só o lado bom do mundo, mas também teria que representar o diabo. O demônio. O pé preto. Coisa ruim. O seu madroga. Primo do seu madroga. Aquele que roubou o ferro do Chaves. Uau. Eu dei uma cutucada na cabeça dela com o meu pé. Olha, como é que eu fiz isso? Eu queria saber como é que eu fiz isso. Olha, eu fiz de novo. Olha, acertei novamente o giro catatônico de Van Richthofen. Agora parece que nós vamos lutar contra nós mesmos. É realmente uma batalha religiosa. Você lutando contra o seu desejo de fazer o mal. Mas todo mundo sabe que no final Jesus ganha. Eu, meu lado maligno, continua sendo um lobão do inferno. Uau, caralho. Parece que fui atacado com o meu próprio golpe. Que é muito perigoso porque eu não sei se eu vou conseguir me virar pra ganhar de... De mim mesmo nessa situação. Ai, virei uma cojecção de novo. Ui, ai, 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 ai. Não posso perder para mim mesmo. E tá aí, claro que eu tive um pouco de dificuldade. Mas como sou um jogador profissional de jogos eletrônicos. Eu obtive sucesso. Ele tá com uma cara de animal empalhado esse lobo. A gente vai lutar contra a tentação da luxúria. Porque é contra a menina sexy. E utiliza-se de táticas como deixar o... Os seios aparecendo pra... Né, atrair você pra uma armadilha letal. Mas na verdade ele é o Batman. Na verdade... Quando você para pra olhar mesmo... A menina era o Batman. Ui, ela gira muito. Mostrando mais do que deveria. É... Não vou reclamar porque eu não sou desse de ficar reclamando de coisas desse gênero. Mas se eu fosse realmente um cristão eu estaria incomodado com o rosto de Padre Marcelo de colocar esse tipo de coisa no jogo dele. Não queria fazer isso. Virei o lobão sem querer também. Mas tudo bem eu consegui virar a situação ali utilizando-se de uma técnica muito... É... Muito poderosa que é agredir as pessoas com socos e... E tô apanhando agora. Nossa... É... Eu tomei um... Agora que eu peguei a quantidade de chutes que ela dá eu não vou mais ser atacado em surpresa. Ui, quase que eu fui. Mas tudo bem. Olha embaixo, olha embaixo. Ela defendeu embaixo. Ela é muito safada essa mulher. Você percebe pelas vestimentas. Ai, que que é isso? Deu um carrinho ali inspirado nos jogadores de futebol da nossa geração. Se ela fosse o Neymar eu teria ganho a partida agora. Mas infelizmente ela não... Nossa, que socão. Ah, parece que eu fui derrotado pela menina Batman. Acho que eu vou tentar mais uma vez aqui lutar contra o Batman. E vamos ver. Se eu não conseguir ganhar do Batman agora eu... Eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou ficar apertando um botão só. Acho que é mais fácil de ganhar. Ou não... Ali. É... Vale lembrar que eu acho que eu não coloquei a cor original do personagem. Por isso que ele tá com esse aspecto de patinha mijada, né? Toda amarela. É uma coisa que tá dificultando muito de eu ganhar. É eu perder, né? Eu não sei como funciona também o sistema de... Nossa, eu dei um... Aquele golpe do rio do Street Fight. Olha só, parece que atacando pelas costas é mais fácil. Assim como qualquer briga na vida real. Eu vou virar o jogo agora. Eita, meti uma bocada na cara dela. Um beijo de amor. Esse personagem é um safado. Ele ganhou utilizando-se da paixão. Mais um personagem inspirado nos valores cristãos. Vocês podem ver que ela está vestida de uma freira. Esse golpe é realmente muito interessante. Ele dá um giro. Pena que não pega. Eu queria utilizar um golpe, mas não estou conseguindo. Agora eu consegui, mas... Eu fui interceptado no meio do meu golpe. Hum, tomei a patada do esquilo doido. Isso daí é um esquilo branco que ela se transformou. Nossa senhora. Que que foi isso, meu Deus do céu. Nossa, ela me deu uma bicuna na cara enquanto eu estava no chão. Realmente não parece que se trata de uma freira. Me parece que se trata de uma filha da... Tomando uma surra. Dei o... Ali, só que não funcionou. Nossa senhora. É... Aparece que chegamos ao fim dessa jornada de... Desse jogo cristão. Belíssimo. É... Se você curtiu esse conteúdo maravilhoso gravado profissionalmente. Não se esqueça de deixar seu like. E se inscrever no canal. Para não perder o próximo gameplay profissional. Eu vou ficando por aqui. Já que eu apanhei para... Para... E se inscrever no canal.